Oi Librianos, vamos lá para a leitura bônus de vocês, é para quem tem só a Lua Ascendente, Vênus e Júpiter no signo de Libra. Meu nome é Rafaela, para quem é novo ficou aqui. Vamos começando logo, lembrando que tudo que eu uso aqui está na descrição do vídeo. Libra está sendo lançado outro vídeo para vocês hoje, que é o vídeo semanal, então são dois vídeos para vocês, tá? Quando acabar esse aqui você vai lá ver o outro, que eu lancei também, tá bom? Então, nem sempre a leitura é para você, tá? Tem que estar ciente disso, sempre veja os outros signos do seu mapa também. Ascendente, Lua, Vênus e Júpiter em meio do céu, tem que fazer uma pastal para saber. Em todo vídeo eu deixo na descrição o link para vocês fazerem uma pastal. Tá o rato aqui no fundo do baralho, vou começar logo, nossa está caindo aqui o jacato, tá bom? Tem live daqui a pouco, live para leituras pessoais, você quer fazer uma leitura só para você, uma leitura pessoal? Aparece na live, é por 20 ou 24 horas que você consegue fazer, tá? Uma e meia, duas horas daqui a pouquinho, olha lá na aba de comunidade, tá gente? Vamos lá, servo, cabelo invertido. Eu vou pegar, você não vai pegar um monte de carta de uma vez não, mas se ficar confuso eu vou devolver, tá? Mas não vou pegar sim. Então, vamos ver aqui. Dá a energia desse servo aqui. A tartaruga. Olha, Libra, algum de vocês aqui, porque essa estela do mar está me dando uma sensação que para algum de vocês vai ser uma pessoa famosa, que você admira, tá? A maioria de vocês é uma mulher, tá? Por causa do servo. Vocês vão descobrir, ô Libra, que tem uma pessoa aí que estava enganando um grupo. Estava enganando... A jacata fala muito de pessoas públicas também, tá? O que pode ser uma pessoa perto de você, mas algum de vocês pode ser uma pessoa que se admira muito. Eu tenho até em rede social, uma pessoa famosa, que estava iludindo um grupo. Mentindo, essa carta fala de máscara. Essa carta fala de uma pessoa que é legal, tal, mas com a máscara em cima, que é uma pessoa que se faz de legal, mas é uma pessoa interesseira, é uma pessoa... É uma pessoa que só pensa em dinheiro. Algum de vocês, pode ser até uma influência aqui, que algum de vocês que estava inventando doença para arrecadar dinheiro, era mentira essa doença. Algum de vocês é uma pessoa famosa. Está inventando doença para ganhar dinheiro. Muito forte, isso é uma mulher. A maioria de vocês é uma mulher. E já tem um tempo que estava fazendo isso. A carta fala de coisas arrastadas há muito tempo. Pode ser uma pessoa perto de você, ou uma pessoa que você admira. Você até doou dinheiro, ficou com peninha dessa pessoa. Essa pessoa vai ser desmascarada. Vai ser desmascarada. Às vezes pode ser aqui uma pessoa, ali, para que você menos imagina. A outra tinha uma coisa de uma pessoa que inventou alguma doença para ganhar dinheiro. Está lá, estou em estado terminal, não sei o que, não quer. É mentira. É mentira. A carta fala de um grupo, ela vem invertida com essa pessoa aqui. Entendeu? Um grupo invertido, essa pessoa vai ser abandonada. E aqui é a carta do destino, Anibela. Se a pessoa está ferrada, você pode estar nesse grupo aqui, tá? Então, aqui veja a sua leitura até o final. Porque muito de vocês é uma pessoa que você admira. Muito forte essa mulher, tá? E muito de vocês é uma pessoa que inventou uma doença, você ficou sensibilizado, doou dinheiro, a pessoa vai ser desmascarada. Não tem doença nenhuma. Pode ser uma pessoa perto de você, pode ser uma pessoa no teu trabalho, na sua família, na pessoa aqui que tem um certo... Essa pessoa tem um certo status, digamos assim, tá? Tem uma certa notoriedade, seja onde for, dentro do teu trabalho, enfim. Vamos ver com o oráculo aqui. Vamos ver com o The Journey. Essa pessoa já estava fazendo isso há um tempo com a tartaruga, um tempo já. Essa carta fala de muita sensibilidade. A pessoa estava mexendo com o emocional das pessoas, para poder ganhar em cima. Criança interior, quase inverteu, tá? Tocou de inocência aqui. Vou tirar mais uma aqui. Gente, ó, deu isso para falar de sussurro. Tem um gole de fofoca aqui. Alguém vai ouvir essa pessoa falando alguma coisa e vai explanar essa pessoa. Vai ter alguma fofoca aqui verdadeira, tá? Dessa pessoa aqui, que vai ser um Deus nos acuda. Alinhamento. As coisas ficaram muito certinhas agora. Vamos ver aqui com... É, gente, aqui é isso aí. Eu detesto, detesto, detesto qualquer perfil. Perfil de rede social de fofoca. Fofoca de artista famosa. Eu acho uma perda de tempo. Eu acho que coisa vazia. Eu tenho um nojo. Mas aqui vai sair um site de fofoca também. Se for uma pessoa famosa. Porque às vezes pode até ser mais de uma, tá? Aqui, isso vale a pena ser mostrado sim. Porque se a pessoa estava enganando um grupo, você ia acabar de máscara, gente. A pessoa que paga de santinha, de inocente. Ah, tô com doença. Tô em estado terminal. Eu não sei o que, não sei o que, não sei o que. É mentira. O louco é uma nova jorrada. Vamos ver aqui. Eu quero energia. Imperatriz. Essa pessoa se faz de perfeitinha. Ai, não sei o que. Gente, me ajuda. Ai, gente, não sei lá das contas. Rafaela, mas eu não conheço ninguém. Pode sempre. Pede você. Oh, Libra. Você pode estar nesse grupo aqui. Pode ser perto de você. Uma pessoa do teu trabalho. Não sei. A imperatriz duas vezes. A pessoa que se faz de linda, maravilhosa, perfeita. Eu falo que é uma mulher, a leitura inteira, a maioria de vocês é uma mulher. Mas pode ser um homem. É, julgamento aqui. Ai, perfeitinha. A imperatriz é linda. É uma pessoa linda. Fala de abundância. A imperatriz fala de uma pessoa independente. Uma pessoa cheia de valores. Não sei o que. Não, tá parecendo um diabo aqui já. O mago faz de materializar um novo início. Com a... Nossa. Nossa. Temperança embada a força. Força fala de controlar os seus impulsos. Se controlar. Então, essa pessoa controla o jeito de ser. Ela não é o que parece ser. Embaixo da carta da máscara. O rei de pausa é a pessoa que vai desmascarar essa pessoa. Vai desmascarar. Muito forte ser um homem, tá? Uma coisa que ser uma mulher. Um rei de pausa é o rei da ação. O espada faz de crenças limitantes. Vamos lá. Imperatriz. A gente pode ser uma pessoa muito famosa. Tu sentiu coisa de doença. Inventou doença. Se a carta fala de andar na dor, elefante. Imperatriz. Quatro de pa... Se a pessoa casou com alguém... Ficou todo mundo assim. Casou. A carta faz de casamento. Dá mais nesse baralho. O quatro de paus faz de casamento. Seja. Pausa. A pessoa pública. A pessoa em destaque. A pessoa que exibiu o casamento. Não sei o que. Vamos lá. Fala mais aqui. Os amantes. Simples de copo. Mas... A mãe fala também de conexões. A pessoa que mexe com o emocional das pessoas. Quatro de copa com três de copa. E três de copa faz de um grupo. E três de copa faz de apatia. É a pessoa que manipula o emocional das pessoas para ganhar dinheiro. Gente, pelo amor de Deus. Que pessoa nojenta essa mulher aqui, gente. Quatro de copa deixa as pessoas meio tristes assim. Muita copa aqui, gente. O Eremita é uma pessoa sozinha e fala mais. A varela de espada fala de um corte seco. De comunicação rápida. Um louco. Mais uma aqui que eu vou com o Marlon. Essa pessoa falou que está grávida. Essa carta pode simbolizar uma terceira energia. Vindo depois de um casamento. Ficou todo mundo assim. Ué, como assim? Você te copa para todo mundo. Você está vendo que está olhando para cima e não está entendendo o que está acontecendo. Mas como assim? Você não estava com ela morrendo? Não é que a gente fique torcendo para a pessoa morrer. Mas assim, não faz sentido. Não faz sentido. Tem uma maracutaia aqui, gente. Tem uma maracutaia aqui. A carta fala de comunicação rápida. Vai cair no... Vai cair no colo de você. E daí vai todo mundo ficar... Ué, você não estava... Como assim? Você casou, tem filho. Está grávida. Não sei o que é, gente. Fala desse três de copas aqui. Pode ser um grupo também. A lua aqui. A lua faz ilusão. Ser de pausa é uma pessoa em destaque. Vai anunciar que está grávida. Sabe lá que porcaria é essa. Seria de pausa é tristeza. Ah, a carta da criança. Ainda mais o página de cópica. Muito de criança. Ah, eu estou grávida. Algum de vocês... Alguns, tá? Aqui pode ser mais de uma pessoa, gente. Pelo amor de Deus. Se for pessoa pública. E... Aí vai começar as pessoas a desconfiar. Tem alguma coisa estranha aqui. Tem alguma coisa estranha aqui, Libra. Fala mais. O que eu vou para o mago? E aerofante fala de casamento também, comprometimento. Enfim. Dez de copas. O mago. Dez de espada. Vai acabar essa festa aí. Quarto de espada. Invertido. Essa pessoa vai cometer uma grande gafe aqui. O quarto de espada fala de estratégia muito fria. Ela invertida. Uma pessoa que não pensou direito. Dez de espada. Essa pessoa vai criar uma condição que vai... Ela mesmo vai se enrolar aqui. Vai começar com ela mesmo. Uma atitude que ela vai ter. Que vai mostrar que as pessoas vão começar a desconfiar. Ué, por quê? Ué, por quê? Você está grávida? Como é que você está grávida? Você não estava... Quase indo para o desencarno. É, porque eu vou falar que é isso mesmo. Nem que as pessoas fiquem... As pessoas não estão torcendo. Mas, gente, pelo amor de Deus. Às vezes uma pessoa falou que tem uma doença muito grave. Que não tinha condição de estar grávida. Não sei. Vai começar a desconfiar. Porque é, gente. É uma farsa aqui. Tem uma farsa aqui. Dez de espada é uma finalização aqui. Quarto de espada invertido. A pessoa que montou uma estratégia errada. É mágo que faz materializar no plano físico. Então, essa pessoa mesmo vai criar uma armadilha para si mesma. Você vai se meter o pé pela armadilha. Vai ter que ficar na defensiva aqui. Fala disso aqui para mim. Dez de paus com a justiça. Eu sabia. A justiça divina sempre vem, gente. Carma. Essa pessoa é falsa. Mentirosa essa garota aqui. O Dez de paus fala de um peso que eu não consigo carregar. Vai todo mundo ficar questionando ela. E esse questionamento vai e vai. Ela vai fazer alguma coisa aqui. Vai ficar muito claro que tem um constrante nessa narrativa dela. Ah, se prepare, pegue a pipoca. Ou, Alíbia, pegue a pipoca. Porque a cobra vai fumar aqui. Até de pausa eu não vou aguentar. Muita gente perguntando. Eu vou ficar com peso que eu não vou conseguir carregar. É um carma. Quem mandou? Quem mandou? Ah, bem feito, gente. Gente vigarista. Gente vigarista. Vigarista. A garota vigarista essa daqui. É muito forte essa mulher, tá? Ou um grupo de mulheres. A justiça é divina, gente. Três de paus com o ar de copas. Aqui é uma pessoa tentando fugir. O ar de copas fala de amor. A pessoa muito, ai, o país amou. Ai, não sei o que, não sei o que. Ai, gente, eu tô sofrendo. Ai, gente, me ajuda. Sabe, assim. Nossa, que nojo disso aqui. Meu Deus do céu. Que pessoa nojenta. Usando, manipulando o emocional das pessoas pra subir na vida. Essa cara tá uma pessoa subindo. Só que o ar de copa de amor. O universo, não, minha queridinha. Aqui não, queridinha. Você vai pagar. Vai pagar agora. Vai começar agora. Vai ser desmascarada. Você mesmo criou uma armadilha pra assim. Ai, eu detesto gente que faz isso, cara. Eu falo mesmo, não tô nem aí. Não tem peninha, não. Manipular o emocional dos outros pra ganhar dinheiro? O que que essa justiça tá aí? A força com seis de espada. Vai tentar escapar, não vai conseguir. Não vai conseguir. Vai tentar escapar, não vai. Roda da fortuna. É destinado essa pessoa a ser desmascarada. Vai começar aos pouquinhos. Aqui um grupo, ó. Três de dois. As pessoas, vai ter alguma condição. Por que que as pessoas vão... Por exemplo, eu tô em estágio terminal e fiquei grávida. Eu não posso ficar grávida nenhuma e fiquei grávida. E casei. E fiquei grávida. Não é pra você que ficou grávida. Pode ser isso, pode ser outra coisa, tá, gente? Mas como assim? Você não tá fazendo, sei lá, fazendo tratamento pesado, mas ficou grávida? Pode acontecer, tá, gente? Mas aqui vai ligar uma suspeita. Tá aqui todo mundo indo embora. Fala mais aqui. Outra espada... Estou voando. Outra espada de crenças que te limitam. Fie a caramela na tua cabeça. Tá uma menina triste aqui. Ai, preciso dar dinheiro pra essa pessoa, né? Tá em estágio terminal. Gente, ninguém tá falando que eu não devo ajudar as pessoas, não. Mas entende? Tem que tomar cuidado aqui, Libra. Tem que tomar cuidado. Um de vocês pode acontecer ainda. Às vezes é uma pessoa na tua cidade. Aqui pode ser uma pessoa até muito influente. Mais uma aqui. Se eu sozinho, deixa aí. Cinco de copa invertido. O cinco de copa é essa pessoa. Ai, gente. Nossa, eu tô sofrendo muito. Ai, não sei o que. Eu só quero lamentar. Ela é invertida. Não vai me acolar, não, minha filha. Não vai me acolar, não. Queridinha? Vai ficar enganando as pessoas? Pilantrinha? Pilantra? Não vai me apegar, senhinha, não. Vai ficar falando de vitimismo também. Pai de copa. Ainda mais com o pai de copas que fala de pessoas inocentes. Pai de copa fala de criança. Se essa pessoa vai ficar grávida aqui. Se não poder, não fica grávida. No estágio de doença que tá. Não poderia. Não sei lá o que é, gente. Eu não sei o que é, não. Nossa, vocês estão desconfiando quem é? Eu não quero saber, não, tá? Temperança. Pai de copa também fala de vitimismo pra mim, dependendo do contexto. Rei de copas com nove de copas. Vai ter algum homem que vai denunciar essa pessoa. Vai começar a questionar. Nove de copa de comemoração. Se você é a pessoa que tá... Se você é a pessoa que vai denunciar essa pessoa, ele vai estar amando o que você tá fazendo. Você vai receber tudo em troca, tá? Deixa eu beber uma água. Essa é a tua coragem aqui. Divino tamanho que você tá fazendo. Não, de copa de comemoração. Você vai receber tudo em troca. Um julgamento. O julgamento fala de verdade. O julgamento é a hora do julgamento. O julgamento fala de karma. O julgamento é o fato de karma. Positivo também, né? Pra finalizar o tarô. Nove de espadas com sol. Aqui uma pessoa vai começar a ficar preocupada em perder a fama. E é pra ficar mesmo, porque vai... Gente, se você é uma coisa de doença, a grande chance é que você não tá doente, não. Inventou a doença pra ganhar dinheiro, tá? É a grande chance. Dá a energia dessa mulher aqui, universo. A gente vai receber tudo em troca. A carta da comunicação. Ah, essa pessoa... Nossa senhora. Tá parecendo um alce aqui, que é uma carta do imperador, um homem. O mundo, finalização de ciclos, com a carta da inocência. E a carta do rato, embaixo. Essa carta do rato, embaixo. Ou seja, as pessoas sendo feitas de bobo aqui, a acabar. E a carta do rato, com a carta da armadilha. O rato fala de mal-caratismo, fala de pessoas sujas, sujeira. Fala até de roubo. Essa é a carta da armadilha pra mim. Tá com a pilantra aí. Tá com a grande pilantra, tá? E tá de conluio com alguém. Provavelmente com quem casou aí, tá de conluio com essa pessoa também, que ficou toda hora aparecendo um alce. Alce é um imperador. Imperador e imperatriz. Pra finalizar. Volta o vídeo, virou sozinho. A as de espada é o as da verdade. A verdade aparecendo. É o as da verdade. Pilantrinha, seus dias estão contados, queridinha. Acabou. A festa acabou. A torre, intervenção divina. Uma forte intervenção divina. A casa vai cair. Vou finalizar o tarot. Dois de ouro fala de manipulação, com cinco de espada é a carta do egoísta. Dois de ouro fala de manipulação, essa carta é a carta do egoísta. Aí você só pensa em si. Um mago materialização. Mais uma pra finalizar. Pilantrinha, seus dias estão contados. Sacerdote faz de coisas ocultas com dois de copo. Aqui tem um conluio, tá? Pode ter tido um conluio nos bastidores com alguma pessoa que ela tá lidando aí. Pra ganhar dinheiro em cima de vocês, tá? Se for uma pessoa do teu trabalho, uma pessoa no status do teu trabalho, é uma pessoa que tava enganando um grupo, de alguma forma. Eu vou tirar esse oráculo aqui que o anjo vocês traz. Ah, meu Deus do céu. Embaixo do baralho. Um baralho antes. Libra. A carta da justiça. Quem me conhece aqui, há muito tempo, essa carta pra mim é a carta da justiça. Justiça fala de karma. E de uma justiça divina sendo feita aqui. Guardiando a direção, escolha teu caminho. Qual o caminho que você vai seguir? Você vai escolher. Cada caminho tem um destino. Porque a pessoa escolheu o caminho errado. O caminho da pilantragem. Vai pagar pelo que fez. E vai começar agora. Ai, tadinha. Ela pode se arrepender. Gente, para e pensa. Ai, tadinha. Gente, você manipular emocional dos outros pra ganhar dinheiro é um crime espiritual gravíssimo. Essa cara faz egoísmo. Manipular o emocional das pessoas pra ganhar dinheiro em cima. Isso é muita maldade, gente. Isso aqui, esses dois aqui. É muita maldade. As pessoas se sensibilizando pra doar dinheiro. Às vezes nem tem dinheiro pra doar. O universo não passa pano mesmo pra gente assim. Se vocês passam, eu não passo não. Vai ter que pagar. Deus não comanda aqui, minha filha. Eu tenho uma raiva de gente que faz isso e vocês não têm ideia. Coloque sua intenção e crie e desbloqueie sua mágica interior. Essa pessoa vai... Ela mesmo que vai... Ela mesmo vai se colocar numa situação aqui que vai todo mundo começar a desconfiar. E eu acho que tem uma pessoa que vai encabeçar esse... Ó, gente. Olha só o que essa mulher fez aqui. Não é muito standard. Veja, tem uma outra pessoa pública que vai... Vai... Vai incitar o povo... A cobrar essa mulher mesmo. Com razão. Com razão. O que a minha gata tá fazendo, gente? Maluca. E com razão. Aproveite a alegria e luz. Mais uma. Revista-se de alegria e luz, quer dizer. A carta da justiça quer não sair. Tô falando. Que lantrinha do caramba. Veja além da situação corrente quando você vê uma perspectiva mais alta. Retrai-se e recarregue. A carta vai ficar em paz. Ó, veja se a sua semente crescer. A carta vai te colher. É, gente. Algum de vocês é uma pessoa famosa que se admira aí que vai ser pega. Pilantra. Pilantra. Vigarista. Vigarista pra caramba. Tá? Pega tua pipoca aí, ô. Tá bom? Deixa nos comentários... Ah, se for uma pessoa famosa e vocês estão desconfiando, eu não quero o nome aqui nos meus comentários, não, hein, gente. Não quero nome, não. Guarde pra você. Tá? Veja outra leitura que vai ser lançada hoje que é pra muitos de vocês também. E tem live daqui a pouco se você quiser fazer uma leitura aí comigo. Só pra você. Só aparecer. Uma e meia, duas horas. Olha lá na aba de comunidade. Tá, gente? Um beijo. Tchau.